Completar 90 anos também é motivo de comemoração? Não, aí é diferente. Você liga para isso? Você tem essa coisa da simbologia da idade ou não? Veja bem, eu não sei se a idade, como dizem os orientais, dizem os chineses, não sei se os japoneses também compartilham disso, que é a sabedoria dos mais velhos. Eu não sei, eu tenho dúvidas. Não foi mais do que de passagem, num filme medíocre, que eu vi uma moça dizer ao seu ex-namorado, os velhos me assustam. Desse momento em diante eu tive o diagnóstico a respeito da velhice. De fato, os velhos assustam as outras pessoas. A velhice te assustam. Mas ao mesmo tempo, essa moça anônima de personagem, uma protagonista de um filme, deu esse diagnóstico que os velhos assustavam. Ao mesmo tempo, o grande pintor Angres, o Jean-Louis Dominique Angres, Ingris em português, Ingris. Uma vez eu comprei no Cair do Sena um pequeno livro de esboços de Ingris. Eram desenhos absolutamente primários. Primeiro o contato com os objetos, ou com as formas, com as mulheres. Desenhos, não um desenho acabado. Isso se chama um esboço, um rascunho. Pois bem, ele não se contentava em deserrar. Uma vez ou outra, ele escrevia frases. Entre essas frases que eu guardei, ele disse, a minha velhice me vingará. Eu achei isso extraordinário, porque eu pensei com meus botões, como é que diabo um velho pode se vingar se na vingança o fator tempo é primordial. Mas depois eu verifiquei que os velhos podem realmente se vingar. Porque a uma certa altura do campeonato, depois de você passar dos 80 anos, os velhos podem começar a dizer uma coisa muito perigosa, que é dizer a verdade. Você tem medo da morte? Você tem a sua relação com o tempo? Eu temo o sofrimento, não a morte. A ideia de... Há uma frase de Marco Aurélio, que diz que com a morte nós só perdemos o presente. Você não pode perder o passado, que já passou, nem o futuro que não se realizou. Você perde o momento presente. Portanto, você pode ter 90 ou 9 anos. Tanto faz. Não tem a questão que você tem 90, está mais próximo da morte, que é uma pessoa com 9, 10 ou 20 anos. Todos estamos muito próximos da morte. Desde que nascemos, começamos a morrer. Mas a vida é de tal forma violenta e também tem sua resistência, que nem sempre a morte é campeã. Mas é claro que você está muito mais próximo da morte com 90 anos do que com 19. Mas eu estabeleci cláusulas no meu testamento que demonstram que eu não estou aterrorizado com a minha morte, porque eu desejo ser queimado. Eu não quero nenhuma cerimônia religiosa. Eu não quero absolutamente nenhum anúncio fúnebre. Eu pergunto que seja uma coisa... Não existisse. Volto às cinzas e eu vou ser colocado em algum lugar dentro aqui dessa cidadela.